Olá pessoal, olha a receita de hoje, ela tem um apego, aquela coisa assim sentimental, receita de família, sabe? Minha mãe fazia esse suflê de cenoura pra mim quando eu era pessoa de casa que não gostava muito de cenoura. Ela é muito fácil de fazer, muito simples e dá aquela variada do nosso cardápio. Meu nome é Julia Geminiani, eu sou nutricionista e eu montei esse canal justamente pra ajudar você a sair daquela meia esmice, daquele arroz, feijão, alface e tomate, sabe? Vamos variar a nossa alimentação, vamos botar uma alimentação rica, colorida, cheia de nutrientes e que ajude também crianças seletivas a se alimentarem, adultos também seletivos. Enfim, se inscreve no canal, ative as notificações porque vem muita coisa boa por aí. Bora lá? Nós vamos utilizar meio quilo de cenoura cozida, tá? Então essa cenoura já foi cozida. 1 copo de leite, tô usando leite integral, 2 colheres de sopa cheias de maisena ou amido de milho, né? Mesma coisa. 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de manteiga. 1 ovo inteiro. E por fim, 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. O preparo é simples, nós vamos bater todos os ingredientes no liquidificador. Então primeiro as cenouras cozidas. O leite. A cenoura eu cozinhei só na água, nem coloquei sal não, tá? A maisena. A manteiga, que não precisa estar derretida. E o sal. O queijo ralado. E no final, por último, tô colocando aqui o ovo. Então nós vamos bater esses ingredientes até que fique uma massa bem homogênea. Então olha só o resultado da nossa massa. Ela fica bem líquida, tá? Bem fluida. Nós vamos despejar essa massa numa forma untada com óleo e maisena, que no caso, que aí fica sem glúten. E levar ao forno até que a faca saia limpinha, né? Olha só o resultado final. Esse é o nosso suflê de cenoura. Super douradinho. Queijo ajuda muito na coloração dele. É uma excelente opção pro jantar. Fica muito bom mesmo. Gente, vocês não têm ideia do quanto esse suflê é gostoso. E assim, ó. Faça, faça, façam pra ontem. Façam o mais rápido possível, porque ele é muito bom. Eu fiz de uma forma grande, mas vocês podem fazer sempre, né? Aquela forminha que eu gosto muito de cupcake. Que a gente pode congelar, deixar três meses no freezer. No momento ali que você não tenha nada pronto pra oferecer pra sua família. É só descongelar esse suflê, porque ele é muito gostoso. Ele serve tanto como uma opção no jantar, em substituição ao vegetal. Até em substituição à carne, como ele leva ovo, acaba sendo um pouco mais proteico. Mas ele também funciona bem como um lanche da tarde. Tá bom? Então, muito versátil. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ative as notificações, curta esse vídeo. Pra eu estar sempre aqui trazendo novidades pra vocês. Até mais!